Bom dia, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender sobre a conjugação verbal, só que vai ser só as exceções aos verbos. Porque tem uma tabela de conjugação de verbo que segue uma regra fixa para todos os verbos. Só que existem algumas exceções, que são três verbos aqui, que são verbaru, suru e kuru. E além disso, a gente vai revisar uma frase aqui como exemplo. Esses verbos a gente já vai ter que decorar mesmo. Não é algo tão difícil, mas são verbos que abrangem as exceções de conjugação verbal. Primeiro a gente tem o verbaru, que significa ser, estar e existir. Lembrando que é para coisas não vivas. Se eu falar que eu tenho um livro, eu posso falar que hongaaru tem um livro, existe um livro. É assim que funciona o verbo. Ele fala que existe algo, que tem algo. Eu posso falar que Tsukue no e ni hongaru, em cima da mesa, tem um livro. Ue, cima, tsukue, é mesa, escrivaninha. Aqui é ue, é cima. Tsukue no e ni hongaru, tem um livro em cima da mesa. Isso é uma frase de exemplo do verbo. O verbo aru, na forma masu, ele fica arimasu. Então, tsukue no e ni honga arimasu. É a mesma coisa, só fica formal, na forma masu. Aru, na forma negativa, ele fica nai. Então, tsukue no e ni honga nai. Não tem um livro em cima da mesa. E a forma nai, na forma masu, a negativa, na forma masu, fica arimasu. Tsukue no e ni honga arimasu. Não tem um livro em cima da mesa. A mesma coisa que o nai, só fica formal. O nai é um pouco mais informal que o natural, que eu te costumo. O aru, no passado, fica ata. Então, tsukue no e ni honga arimasu. Tinha um livro em cima da mesa. Havia um livro em cima da mesa. E a forma masu do verbo ata é arimasu. Mesma coisa. Não muda, só fica formal. O arimasu, que é o verbo aru na forma negativa, que ele fica nai. Só mais a forma masu, que fica arimasu. Se a gente botar ele no passado, fica arimasu. Então, não havia um livro em cima da mesa. E ele está na forma formal. E o nai, que é a forma negativa do verbo aru, sem a forma masu. No passado, fica nakata. Então, tsukue no e ni honga nakata. Não havia um livro em cima da mesa. O próximo verbo aqui vai ser o verbo suru. E ele tem o sentido de fazer. Mas eu anotei aqui em aspas. Não no sentido de criar coisas, e sim de fazer ações. Isso aqui eu anotei porque no português a gente tem duas utilizações para o verbo fazer. Eu posso fazer um bolo e eu posso fazer uma caminhada. E o fazer um bolo tem o sentido de criar. E a gente entra nesse problema. Eu vou tirar o kanji aqui, mas que vocês não conhecem esse verbo. Aqui é só um bolo só de exemplo para explicar essa diferença. Gemo é jogo. Jogo de videogame. Gemo. Também pode ser jogo de futebol, mas entra nessa questão. Gemo suru é jogar videogame. É fazer o ato de jogar videogame. Gemo suru, jogar videogame. Gemo tsukuru. Tsukuru é o verbo criar, sim. Tsukuru é o verbo fazer no sentido criar. No sentido de construir aquilo. Então sim, gemo tsukuru é criar um jogo. E acaba entrando nessa diferença que eu acabei ressaltando. Tsuru, que é o verbo fazer. Na forma masu, fica shimasu. O tsuru na forma negativa, fica shinai. O shinai com masu, fica shimasen. O tsuru no passado, fica shita. O shita na forma masu, fica shimashita. O shimasen no passado, fica shimasen deshita. E o shinai no passado, fica shinakata. É bem simples esse verbo, só que é o verbo mais utilizado na língua japonesa. Não tem outro verbo mais usado. Sempre aparece esse verbo na maioria das ocasiões, porque esse verbo aqui entra em conjunto com substantivos. E a gente vai ver isso em algumas aulas da frente. Kuru. Em kanji ele fica assim, só que eu coloquei um furiganazinho aqui. Kuru. Que é vir para algum lugar. Quando você fala que você vem de um lugar, você usa o kuru. Se você chega no Japão, você fala que você veio do Brasil. Então, burajiru ni kimashita. Eu vim do Brasil. Ou burajiru kara kimashita. Mesma coisa. Kuru, que é o verbo vir. Na forma masu, ele fica kimasu. Não é kurimasu. É kimasu direto. Kuru, na forma negativa, fica konai. Porque se você conjugar os ativos do tipo ui, eles ficam kunai na negativa. Então, não poderia ser kunai aqui de novo? Então, mudaram e colocaram o konai. Para ter uma diferença de nuance e pronúncia. O konai, na forma masu, fica kimasen. O kuru, no passado, fica kita. Kita, na forma masu, fica kimashita. Kimasen. Mais o passado, fica kimasen. E o konai, no passado, fica konakata. Esse aqui é bem simples também. Um verbo muito utilizado. Um dos três mais utilizados. Esse tá em terceira posição. Logo atrás do aru e do suru. E aqui tem uma frase de exemplo que eu queria muito mostrar pra vocês. Vou dar um espaço aqui. Lembrando que isso daqui se pronuncia ko, não ku. Tanaka-san. Tanaka-san é uma pessoa. Tanaka-san. Não ligam muito pra esses kanjis. Porque isso aqui não é tão importante. Esse aqui é o kanji de campo de arroz. E esse é o kanji de central. Então, o campo de arroz central é o nome do tanaka-san. A partícula A, sobre o que eu tô falando. Tô falando sobre o tanaka-san. O tanaka-san é o quê? Konakata desu. A gente tem o verbo aqui, kuru. Só que ele tá no passado. Konai. Então, kuru, veio. Vir. Konai, não vir. Só que ele tá no passado também. Konai, fica konakata. Não veio. E eu desce no final pra dar um sentido de formalidade. E essa é a aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder com certeza. E tenha um bom dia.